Música Boa tarde, é sexta-feira e por isso estamos de volta para mais um Radar PC Guia. Esta semana a Samsung divulgou um vídeo promocional dedicado exclusivamente à nova versão do headset de realidade virtual Gear VR. Já disponível em alguns mercados, o novo modelo do Gear VR é mais leve que o anterior. O preço desta nova versão ainda não é conhecido, mas tem sido noticiado como sendo mais baixo que o da primeira geração. Agora já pode viajar até à Jordânia sem sair de casa. Isto porque esta semana a Google adicionou diversas imagens panorâmicas do país ao Street View. Esta funcionalidade permite aos utilizadores dos mapas da empresa de Mountain View ver vários locais como se lá estivessem. Entre os diversos locais religiosos e históricos que podem ser explorados através do Google Street View, encontram-se as míticas cidades de Petra e Gerasa. A Sony Computer Entertainment de Espanha apresentou esta semana o Nubla, um exclusivo da PlayStation 4, cujo desenvolvimento resultou de um acordo entre a PlayStation e o Museu Tyson. O Nubla propõe uma aventura que começa nas salvas do Museu Tyson, onde o jogador se encontra com o único habitante do universo imaginário que existe no interior dos quadros. Com ele, o jogador começa uma viagem que o vai levar a descobrir um mundo fantástico de Nubla, cheio de quebra-cabeças e lugares esquecidos. O protagonista deve construir a sua própria identidade, que pode descobrir através de cenários históricos inspirados em alguns quadros da coleção permanente do museu. Esses quadros percorrem estilos artísticos mais representativos da história e da pintura. Nubla está disponível em formato digital através da PlayStation Store por apenas 9,99€. A Huawei apresentou o seu novo smartphone top de gama, mas só na China. O Mate 8 vem substituir o Ascend Mate 7 lançado no final de 2014. E tal como o modelo anterior, está equipado com um Sock Kirin. O Mate 8 usa o novo Kirin 950, que inclui dois processadores ARM de 4 núcleos e um GPU Mali capaz de chegar aos 900 MHz. Quem comprar o Mate 8 poderá optar por duas combinações de memória. 3 GB de RAM com 32 GB de memória flash ou 4 GB de RAM com 64 ou 128 GB de memória flash. Tal como o Mate 7, o ecrã é de 6 polegadas com resolução Full HD. Já a câmera traseira passou dos 13 para os 16 megapixels. Para já só está disponível na China, mas o Huawei Mate 8 deve chegar aos mercados ocidentais no início de 2016. Contos dos Mortos Vivos é a designação de uma atualização para o shooter Counter-Strike Nexon Zombies. Esta adiciona ao jogo novas classes, novos modos de jogo e novos cenários. Ao longo dos próximos dias vão ser disponibilizadas novas atualizações que vão oferecer mais um modo de jogo, o Morte Súbita, além dos dois últimos capítulos do cenário zombie. A lista dos novos conteúdos para Counter-Strike Nexon Zombies está disponível para consulta na página da comunidade do Steam. Se ainda não experimentou o PES 2016 e mal pode esperar para encontrar o jogo entre as suas prendas de Natal, então temos uma boa novidade para si. Não vai precisar de esperar tanto. A Konami prepara-se para lançar uma edição free-to-play para as consolas Playstation 4 e Playstation 3. A nova versão do simulador de futebol vai ser disponibilizada no dia 8 de dezembro e inclui os modos MyClub e Exhibition. Este último oferece o acesso a sete equipas, incluindo o Bayern Múnich e as Juventus. O PES 2016 já está disponível para PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 e Xbox One. Já está disponível na Playstation Store uma nova expansão para o jogo Bloodborne e custa apenas 20€. A expansão de Old Hunters desafia os jogadores a explorarem novos ambientes de jogo e dá acesso a novos fatos e armas, que vêm reforçar o arsenal de combate do RPG de ação de From Software. Além disto, os jogadores vão ainda poder aceder aos três novos territórios de caça, o Pesadelo do Caçador, a Aula de Investigação e a Aldeia Piscatório. Damos por terminado mais um Radar PC Guia, mas o nosso site está em constante atualização. Por isso, se há alguma coisa que quer saber sobre a tecnologia, só precisa de ir a www.pcguia.pt ou a facebook.com.br revista PC Guia. CELSOCHÕES J SERS A CIDADE NO BRASIL